Olá, tudo bem? O Surubim 1 desta quarta-feira, 27 de janeiro, já está no ar. Surubim 1. Oferecimento. Tiago Importados. Tudo para seu celular. Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim. O município de João Alfredo recebeu nesta quarta-feira a visita da equipe técnica da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Qualificação para a instalação da Central de Oportunidades de Pernambuco, como anunciado anteriormente pelo secretário Alvarez Lopes. Já nesta terça-feira, o prefeito de João Alfredo Zé Martins foi recebido pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, na pauta, demandas em relação ao reforço da segurança pública no município, como aumento do efetivo da polícia militar, requerimento de uma viatura rural da PM e uma viatura para a polícia civil. O prefeito de Bom Jardim, Janjão, cumpriu sua primeira agenda oficial com o governador Paulo Câmara, no Campo das Princesas, onde solicitou por meio de ofícios o apoio do governador para ampliar a área do Distrito Industrial, localizado às margens da PE90, próximo ao Distrito da Encruzilhada, e assim atrair um número maior de empreendimentos. Janjão também relatou as dificuldades que está enfrentando com a falta d'água nas mais diversas localidades, sobretudo na sede do município e no Distrito de Humari. A edição de hoje está terminando. Até mais! Surubim 1. Oferecimento. Tiago Importados. Tudo para seu celular. Estamos dando início ali à capinação na Escola Luiz Ventura, aqui em Lagoa de Pedra. Assim que concluir a capinação aqui da Escola Luiz Ventura de Lagoa de Pedra, iremos dar início à retirada dessa metralha aqui, ó. Isso é uma vergonha. Isso aí, concluindo aqui, ó, à frente da Escola Municipal Luiz Ventura, a capinação, vamos terminar aqui a rua, fazendo a cerca, depois a gente vai caiar no meio fio. É isso aí, é a Prefeitura de Casinhas trabalhando para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto